Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15, palavra de sabedoria. O Ide deve ser cumprido onde você estiver. Ide, Deus está dizendo assim, vai. Você que está me ouvindo e me assistindo agora, Deus está dizendo a você, filha, filho, vai. Vai. Amado, amada do Senhor, nesses minutos de sabedoria eu quero falar com você sobre a responsabilidade que nós temos como servos e servas do Senhor. Responsabilidade de falar desse evangelho e ganhar vidas para Jesus. Falar do amor de Deus, falar do que Jesus fez. E talvez você, já de pronto, você responda, ah, Clarissa, mas eu não sei falar, eu não sou uma pregadora. Jesus não está dizendo aqui essa palavra aos pregadores, aos que têm boa oratória. Jesus não está falando também para os instruídos, para os que têm superior completo, para os que fizeram doutorado. Não, o Senhor está falando para mim, para você, que tivemos uma experiência pessoal com Ele. Aceitamos esse evangelho, vivemos uma novidade de vida e que temos a nossa vida transformada. Você teve sua vida transformada por Jesus? Você tem muitos motivos para falar dEle. Jesus, Ele deixou essa última instrução aqui para os seus discípulos quando já estava para ascender aos céus. Jesus veio à terra cumprir uma missão e o último recado que Ele deixa aqui para os seus discípulos é, olha, vão lá e preguem o evangelho. Estamos ignorando essa ordem do Senhor. Não temos consciência da nossa responsabilidade. A gente quer esse evangelho para aliviar o nosso coração no momento de dor? Errado não. Como é bom, né? A gente está, ai Senhor, hoje eu estou só o caco, só o pó. Aí você liga o rádio, aí está lá a nossa irmã de Nalva trazendo uma palavra. Está lá o pastor Técio, pastor Júnior. Eita, como é bom. Você ir para a igreja acabado, só o pó. E o pastor vai lá e traz aquela palavra de pastor, leva as águas tranquilas, pastos verdejantes, você sai renovado. Esse evangelho é maravilhoso. Como é bom chorarmos na presença de Deus e Deus renovar a nossa fé. E a gente se levantar como se tivesse saído de um grande banquete. Glória a Deus. Mas e será que você está também levando, provendo esse banquete para outras pessoas? Deixa o Espírito Santo te cobrar no dia de hoje através dessa palavra. Será que você fica aí ouvindo só o rádio? Ouvindo através das redes sociais e não se preocupa se querem compartilhar essa live sabendo assim que você faz o compartilhamento e através daquele compartilhamento você vai alcançar outras vidas? É só um exemplo aqui, é só uma ilustração. Será que você está preocupado em relação ao seu vizinho? Será que você também quer que ele sinta o que você sente? Será que você quer que ele seja confortado como você é confortada? Às vezes a gente se apega àquela frase, frase usada muito no campo missionário, muito falada nos cultos de missões. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Não está errada essa frase. Agora você não pode usar essa frase verdadeira e bela e distorcer ela para ficar no conforto do seu lar, no conforto da sua timidez e dizer assim, ah, eu contribuo com a obra. Você contribui, maravilha, tem gente que nem isso faz. Mas você precisa fazer mais. Será que você pode dizer aqui nessa manhã, eu preciso fazer mais? Eu preciso fazer mais? Se lembra, Jesus veio à terra e quando ele estava para subir, ele disse, ei, Clarissa, prega esse evangelho. Jesus disse para você, filho meu, prega esse evangelho aí. Alcança o maior número de pessoas que você possa alcançar. Mas aí você diz, ah, eu sou o joelho que se dobra, Clarissa. Você não pode ser só o joelho que se dobra. Maravilha se o seu joelho se dobra por missões. Para orar, para pedir a Deus que abençoe os missionários, os que pregam perto, os que pregam longe, os que vão lá em outros países pregar o evangelho. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas o seu pé também tem que ir. A sua voz também tem que ir. O seu testemunho também tem que ir. E você sabe que algumas vezes o Espírito Santo incomoda você. E diz assim, fala para ele. Fala para ele que eu tenho um grande plano na vida dele. Fala para ela que eu o transformo. Que eu tenho a solução para a causa dele, para a causa dela. E você faz, ah, Jesus, eu tenho vergonha. Ou então simplesmente você ignora, você finge que nem ouviu a voz do Espírito Santo. Não é assim? Eu sei o que é isso, amada. Eu também sou humana. Eu sei o que é isso. Tem muitas pessoas, sim, que foram chamadas para ir pregar em outro continente. Por exemplo, Paulo, ele recebeu um chamado e ele saiu viajando para pregar o evangelho. No entanto, amado, amada, o nosso papel como cristão é em todo lugar que nós formos. Sermos luz. Sermos sal. E falar de Jesus. Falar com a nossa vida. Falar com o nosso testemunho. É todos os dias. Dizermos assim, Senhor, se de algum modo eu estou desonrando o teu nome, eu estou sendo uma vergonha para o teu evangelho. Me quebra, me mostra onde é que eu estou errando. Eu não quero ser essa vergonha para o teu evangelho. Porque a gente é, algumas vezes, isso é bem verdade e a gente nem percebe. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons. Os fariseus tinham muito zelo com o evangelho e achavam que estavam fazendo a coisa certa, colocando jugos sobre os homens desnecessários, pesados demais. Que eles não carregavam. Não podiam carregar. E eles achavam que estavam tudo bem. E aí Jesus vem para dizer, ó, vocês estão pelo caminho errado. E tem hora que a gente se engana, achando que está fazendo a coisa certa e nós estamos fazendo a coisa errada. Que o nosso testemunho sirva para glorificar a Deus e não para envergonhar o evangelho de Deus. Que o nosso testemunho seja uma Bíblia ambulante. Porque às vezes a gente quer forçar as pessoas a ler a Bíblia, quer falar do evangelho, quer levantar dentro do ônus e pregar. Mas é sem sabedoria, sem autoridade divina. Serve de vergonha. De vergonha. Infelizmente, amado, a gente tem que dizer isso. Serve de vergonha. É um péssimo marido, é um péssimo pai. É um péssimo trabalhador. Um péssimo funcionário. Mas está lá, querendo pregar para todo mundo. O nosso testemunho fala mais alto, não se esqueça disso. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, Paulo diz Que nós somos a carta lida e conhecida por todos os homens. Ou seja, tem muita gente lendo você. Você caladinho, tem gente te lendo. E dizendo assim, vale a pena servir a Jesus. Ou então, na pior das hipóteses, Deus me livre de ser crente. Misericórdia. Quem sabe você ore e diz, Senhor, me ajuda a chegar nos povos não alcançados. Os povos não alcançados, muitas vezes estão assentados ao seu lado aí. Na sua mesa de trabalho, os povos não alcançados podem ser os seus familiares. Está no seu escritório, na sua empresa. Os povos não alcançados podem ser aquele mendigo de rua. Que você, olha assim, e não consegue nem sentir que Deus o ama. Porque está tão desprezado, tadinho lá no canto, que você, olha assim, e não consegue nem perceber que Ele é tão amado por Deus como você é. Que Ele é tão importante para Deus como você é. Todos, carentes do amor de Cristo, são povos não alcançados. E você, minha filha, você que ouve a Rádio Novas de Paz, e que essa palavra te martela o dia inteiro, leve essa palavra para mais alguém. Aleluia, aleluia. Não fique parado no seu comodismo. Saiba que onde você está já é um campo missionário. Ontem eu estava fazendo uma live com um médico, doutor André, e ele estava falando exatamente sobre isso. Ele teve uma experiência com Deus, e ele disse, eu preciso levar esse evangelho para outras pessoas. eu preciso curar, não só com remédios, mas eu quero curar vidas. E ali ele começou uma obra dentro do hospital, ou dos hospitais. Ele para ali, todos que estão na recepção colocam um teclado, uma pessoa dele tocando, um obreiro com ele ali, que estão fazendo a obra. Ele canta, ele prega, as pessoas choram, dentro do hospital. Onde você está é um campo missionário. Pastor Francisco Tess, meu pai, dentro do quartel. Coronel da polícia militar. Fazia o escutinho lá dele, dentro do quartel. A vida dele era um testemunho, e ele ainda aproveitava ali aqueles momentos para reunir as pessoas, os crentes, para se renovarem na sua fé, para que a partir daquele momento, os não-crentes pudessem ser alcançados. E você está fazendo o quê? Ah, Clarice, eu não tenho autonomia para iniciar um trabalho desse, onde eu trabalho, lá é muito difícil. Olha, eu não estou falando para você que você tem a obrigação de fazer esse trabalho, não. Até porque isso é um chamado de Deus muito específico. Pode ser que Deus tenha esse chamado com você, e se Deus tocar no seu coração para fazer, vá-se embora, meu filho. Vá-se embora. Mas eu estou falando sobre ser consciente dessa responsabilidade, que você está num campo missionário. Ei, você está aí no seu ambiente de trabalho? Olha aí para o seu ambiente de trabalho. O que você faz? Tem um tanto de pessoas aí ao seu redor. Aproveita as oportunidades. Vai almoçar? Puxa assunto. Não para falar da vida dos outros, não para meter o pau no seu patrão, mas para falar do amor de Deus, para contar o que Jesus fez na sua vida, para mostrar que vale a pena servir a Jesus. Vê se você está fofocando, está falando aqui que seu patrão é uma praga, está falando que você recebe mal. Vai falar de Jesus. De manhã. Vai orar. Pega o versículo. Diz, esse é o versículo do dia. Onde eu parar, eu vou falar dele. Eu vou deixar esse versículo para essa pessoa. Vai ser igual a flecha no coração dessa pessoa. Você está entendendo? Jesus decide. Aí talvez você diga assim, Ah, eu já fiz muito isso, mas ninguém quer aceitar Jesus. Se a pessoa não quiser aceitar, deixa eu falar uma coisa aqui para você, que a gente já está terminando. A sua missão não é mudar as pessoas, não. Você só tem que pregar. Você pregou, você já fez a sua parte. Você quer fazer a parte de Jesus, é? Você quer forçar a pessoa a aceitar Jesus? Clarissa, eu tenho uma pessoa no meu meio de trabalho, já tem três anos que eu falo de Jesus para ela, e ela não está nem aí para Jesus. Ela não quer aceitar. A responsabilidade não é sua. Não é porque você não tem poder de persuasão, não. Não é que você não sabe falar, não. Porque às vezes a gente fica se incomodando com isso. Ah, já era para ele ter aceitado Jesus, que eu falo tanto. É meu filho, Clarissa, está dentro da minha casa. Eu falo tanto de Jesus, mas não quer saber. Continue falando e mais. Quando é dentro da casa, é melhor você falar mais com sua vida, mais com atitudes, porque às vezes as palavras cansam. Tá? Fale mais com sua vida, com atitudes de mulher de Deus, de homem de Deus. Mas se ele não quer aceitar, quem faz é Deus. Amém? Não se esqueça disso, para o diabo não lhe enganar e você parar de pregar essa palavra. Mesmo com toda a boa vontade do mundo, mesmo que você tenha um grandioso poder de persuasão, mesmo que você tenha uma excelente oratória para falar de Jesus, a qual é a mais linda do mundo, sempre vai ter um coração duro. E não deixa isso te frustrar, não. Isso é entre a pessoa e Deus. Deus está trabalhando do jeito dele. Você só tem que mostrar o amor de Jesus. Não se preocupe com resultados. O resultado é com Deus. A sua missão não é mudar as pessoas. A sua missão não é fazer a pessoa aceitar Jesus. A sua missão é falar do amor de Jesus. É pregar esse evangelho. Você está entendendo, amada? Você está entendendo, amado? Quanto a crer, quem recebe a palavra é que vai decidir. Ou crer ou não crer. A palavra de Deus diz, em Marcos 16 e 16, Alguns verão e ouvirão a mensagem. Entenderão e aceitarão. Glória. Outros verão e ouvirão, mas não entenderão. E não aceitarão. Está entendendo? Que ainda assim você tem que pregar? Que ainda assim você tem que falar de Jesus? Algumas não vão crer. Algumas não vão nem entender. Um dia desse, meu pai contou que ele estava na praia e Deus movimentou ele para ir falar de Deus para uma pessoa. Meu pai estava caminhando. Ele é muito disciplinado na caminhada. E ele parou uma pessoa e começou a falar de Deus para aquela pessoa. Um homem. Aí disse que o homem fez assim. Ele continuou falando. Olha porque Deus, ele transforma. Ele preenche o vazio na vida do homem. O homem tem um vazio. Cadê Deus? Veja que afronta. Cadê Deus? Deus, manda dinheiro aqui, Deus. Cadê? Que Deus não manda dinheiro. Deus, me dá isso. Cadê? Que Deus não me dá nada. Você acha que eu vou acreditar nesse Deus? Aí o pai disse, eu fiz minha parte. Eu falei do amor de Deus para ele. O Senhor me moveu por um propósito. Só que ele é um tolo. Ele o viu. E ele não entendeu. Ele não aceitou. Está aqui Marcos 16 e 16. Jesus diz. Vai ter gente que não vai entender. Vai ficar assim. A culpa é minha? Não. Ei, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Você vai deixar de falar por causa disso? Continue falando. Continue deixando o Espírito Santo lhe usar. Abre a tua boca que eu te enxerei, diz o Senhor. Não tenha medo de pregar o Evangelho. E mais. Saiba que é uma responsabilidade sua. Sua. Ei, crente. A responsabilidade é sua, viu? Peça a Deus estratégia. Peça a Deus força. Para chegar no momento certo. Para falar as palavras certas. Para não ser repetitivo, cansativo. Que essa palavra seja uma flecha no coração. Palavra que sair da sua boca. Seja uma flecha no coração dos que ouvem. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. O íde do Senhor. Deve ser cumprido. Onde você estiver. Guarda esta palavra no teu coração. E cê tu uma bênção para a glória. Do nome de Jesus.